É uma das coleções mais perfeitas e sempre que eu chego aqui na Ticas eu fico muito surpreendida. Já tô aqui no Ferão da Confecção. Qualquer um desses catálogos, desse paredão super lindo, muito escolo, apenas R$17,00. O Tchutchu veste, o Pepe veste, porque aqui tem tamanhos. Vai até que tamanho, hein, gente? Até seis anos. Até seis anos, gente. O Pepe não veste mais não, mas o Tchutchu veste, viu? Presta atenção. É porque o Pepe já vestiu muitos conjuntinhos. Eu tenho tanto no Moletinho como também, assim, nessa proposta do shortinho Tactel. Ah, olha o spoiler. Vou já te mostrar a vitrine de São João pra você que é revendedora esperta, que quer chegar na frente e essa semana tem uma reposição dos vestidinhos super blogueirinhos pras nossas piquerruchas com preços a partir de R$35,00. Pra você que não é uma mãe convencional ou que gosta de dar pra sua cliente final algo que seja diferente, dá até pra usar no São João tranquilamente. Botar na água aqui ou vai ficar super linda. Gente, vestidinhos super fofinhos com elastec apenas R$17,00. Tem que ser Ticas. Vem comigo que eu vou te mostrar na frente que ruxa. Tem pros meninos também. Eu já vou te contando, meu amor, que os zuquinhos lá de casa são todos garantidos aqui. Aqui você monta look completo. Desde a camisarinha em xadrez, a calça, ao acessório. Vou te mostrar, viu? Porque aqui também tem acessórios. Para as meninas, eu tenho um conjuntinho super lindo com detalhinho de ciganinha, ombro a ombro. E a saia bem frufruzinha. Aí você incrementa, coloca o Tiu-Tiu, vai ficar morta de fofa. Eu tenho o preço a partir de R$17,00 na coleção de São João. É muito fofinho, meu Deus do céu. Olha, o primeiro chapéuzinho do Tiu-Tiu foi daqui, viu, gente? Esse aqui do Cabal, não. Mas era igualzinho a esse aqui. Ah! Ó, a Ticas tem muito a ver com a minha história e com a história dos meus filhos, gente. Ela envia para todo o Brasil e vocês já podem misturar. Tem o estampa digital exclusiva. Tem o acessório de cabeça para as meninas e meninos que gostam de ir bem estilosinhos para o São João. É moda, infanto juvenil, de qualidade para vocês. Ah! Ainda tem, viu? O shortinho de linho super... Puxando lá, né, a história do Cropped Plus. Aí a Gabi me falou, olha, Ana, dá uma olhada lá no Maniquim Plus. Ah, lembrando que aqui vocês vão encontrar as numerações que vestem até os 52, tá, gente? Ó, a composição completa para pulsar isso. Na vitrine principal não dá para vocês verem muito bem, mas as calças são perfeitas, gente. Eu tenho uma que veste muito bem. Cadê, Gabi? Aqui não dá para ver por causa do reflexo. Olha que calça perfeita, gente. Cintura mais alta, com gancho em pina, com gancho mais alongado. Justamente para a cintura ficar bem alta, para você ficar bem modelado. É garantia de revenda, tá? Você não conhece a história e vira e você tem que grudar. Linda! Calça plus size, super estilosa. Vocês vão me encontrar aqui também. Cega tudo assim, ó, sacadinho, organizado, pedido mínimo, apenas 10 peças. Tem empreendedora de sucesso aqui do lado também, chamando vocês, gente. Já tá vindo. Ai, que lindo! Marmorizado perfeito. Vocês também vão me encontrar aqui na Ville. Gente, é uma loja muito antenada com tudo que tá acontecendo. Meus amores, surpreendida. Sabe quanto é que tá essa peça linda? Com esses acabamentos, apenas 45 reais. É tecido plano, viu? Não é malha. 45. Olha as propostas que vocês vão encontrar com preço de 35. Inclusive, acompanha o cintinho. Esse é 35, esse é 35. Que essa semana aqui na Raseg é 35, 3 por 100. Então, aproveita. Até durar o estoque, viu? Tem um estoque preparado pra você que tá me assistindo agora nesse momento. Pra as meninas que gostam de trabalhar com composições que vestem até um plus size, esse aqui é de 40 reais. Esse é 40. Esse você vai pedir o catálogo completo. 40, 40. Bó pros longos. Tem esse longo perfeito, que veste um semi-plus midi, com perfeição, apenas 45 reais. Ah! Tenho também propostas pra vocês assim, ó. Num conjunto de três peças, apenas 45 reais. Peças da coleção Izzyn, também 45 reais. O alô já tá caro. Bora pro paredão de 35, ó. Esse aqui é 45, esse aqui é 45. Esse aqui é 45 também. Ó, paredão dos 35, 3 por 100 dessa semana. Gente, é tudo isso. É tudo isso e algo mais, viu? A loja de via pra todo o Brasil, como vocês podem ver, tem uma variedade enorme de produtos. É direto do fabricante. A loja tá preparada pra te atender. Aqui na loja atacado, quantas peças? Na loja atacado, apenas três peças. E pra ir viu, são cinco peças e vocês podem variar. A gente, vocês não tem noção, não. É uma das composições mais perfeitas. Aqui vocês encontram modelagem semanalmente, com peças super estilosas, como vocês podem ver. Tô namorando demais com esse vestido. Nossa, como tá lindo. E veste muito bem. Olha da costa, das costas, gente. É a Zé, meu amor. Anote aí na sua agenda, por favor. Queridas do meu Brasil, olha só. Eu já acabei de chegar. Eu estou aqui na polo pra mostrar pra vocês as novidades. E tem tendência de moda, minha filha. Dá só uma olhada. Chegou George's com um grande completo. Eu não sei porque vocês estão até o 46. E pras minhas queridas, que adoram trabalhar com saia. Gente, olha essa saia no 100% perfeita. Com uma pedra, bem, sabe? E ela dá medida frontal perfeita. Além de tudo isso, você monta o seu look completo. Eu tenho crópedes variados e calças com uma modelagem e acabamento sem igual. Aqui na pola vocês vão encontrar. Pera aí que eu vou aí. Pega aí. Aí na pola vocês vão encontrar, gente, peças a partir... Eita, senhor! De R$33,00 lá da calça. Ela fica aqui no Ferão da Confecção. E como vocês bem sabem, vocês vão encontrar uma das variedades mais perfeitas de jeans do polo. Olha essa vitrine, gente. Pausa, diretora. Vamos seguir a foto. Tudo Brasil. Olha o meu destaque da semana pra essa calça cargo perfeição. Com gancho alongado, cintura mais alta, 100% de qualidade. Bolsos, todos funcionais. E aí você faz aquele conjunto completo com esse semi-crópedes maravilhoso. Gente, a modelagem dos crópedes delas são perfeitas. Bora pra outra proposta? Ó, Jorge, lindo. Cinturinha mais alta também, super despojado. Você coloca o escarpão, vai ficar linda. Deixa eu abrir a câmera. E ainda tem esse semi-crópedes com detalhe em coração e recortes, tá? A loja trabalha com 100%, tem um lycra também. E as composições de saia da gringa mais perfeitas vocês vão encontrar aqui na fola. Eu visto, viu, gente? É qualidade superior do jeito que você gosta. Ela fica aqui no Ferão da Confecção, que fica na rua Conde Deu, 571, não é isso? Bem aqui, bem aqui de frente, para o Centro Cultural Banco do Nordeste. Gostou? Curtiu? Mais um destaque da semana pra essa calça. Vocês não tem noção do que é que tá acontecendo aqui, não. Eu tô tão feliz de trazer essa loja pra você. É loja diamante, loja nova. Esse vestidinho, por exemplo, Três Marias Multicolo. Vocês vão encontrar num canelado aqui, de qualidade, muito bem feitinho. Olha o acabamento, gente. Bem retinho. Lindo demais. Sabe quanto é? 15. É 15 reais. Mas, sério, Ana, sério, eu vou te deixar mais surpreendida ainda. Cadê, Luana? Na coleção dos maiorzinhos, que veste até uns 12 anos, mais ou menos, é 15 reais também, gente. E aqui vocês vão encontrar peças com várias propostas. Envia pra todo o Brasil. A Luana tava até brincando. Bota aí, Luana. Me veste, Ana. É mesmo, viu? E aqui, o que é legal, na Marilo Conceito, é o seguinte. Além de vocês encontrarem lindas propostas, vocês também vão encontrar opções na coleção adulto. Aqui as peças vão variar entre 12 e 15 reais. Tipo, é pra você que quer montar a sua loja de 20 reais. Ela envia pra todo o Brasil. E nessa semana de inauguração, foi a um empreendedora. O Instagram é novo. Mais tarde, a Luana vai colocar mais algumas fotos aqui pra vocês. A loja tem espaço físico aqui no Feirão da Confecção, tá, gente? É muito fácil vocês encontrarem. É box 127. Eu quero que vocês sigam bastante. Vamos ver se a gente consegue chegar a mil. Façam isso, façam, por favor. Marilo, o ponto conceito, loja nova pra vocês, loja diamante. E vai vir muitas novidades. Ó, meu destaque da semana é pra essas aqui, ó. As camisetinhas na ribana canelada sintética. Mas essa semana vai chegar também na ribana canelada pesada. 100% algodão com preço de atacado bom, viu, gente? Essas aqui é apenas 12 reais. E vocês vão encontrar em várias propostas. Olha a Fuxa, como tá linda. É uma loja que vai resolver o teu problema. Porque além de trabalhar com coleção adulto, ela também vai ter ótimas opções pra vocês em coleções infantis. A gente tem malhas diferenciadas também, tá? Achei cotton, tá? Preste atenção. É boa a loja, menina. Vai! Loja de canelado original. Dá uma olhada nessa vitrine maravilhosa. Sem palavras nenhuma. Tem as promoções lá da Felicidade também tem aqui. Tem o peço a partir de quanto? Conta pra mim. Blusas. A partir de 20 reais. Gente, eu tenho blusas no canelado. 100% algodão. A partir de 20 reais no atacado. Os vestidos que vestem coleção mid-size, full-size, com preço a partir de quanto? É 40 aqui também? Esse manga longa também é 40? 45. 45, aquele lá. 40. 40. A loja via pra todo o Brasil e recebe a grade de cores, gente. Eu tô na primeira loja, a loja oficial da minha querida Corbela, trabalhando. Gente, esse canelado, olha o toque. Olha o pelo do gatinho. Miau! É toque suave, meu amor. E a grade mais perfeita vocês vão encontrar aqui. Ó, trouxe mais uma proposta pra vocês. Esse vestido lindo no canelado, 100% original, com um bolsinho super elegante. Tem opções de cores. Apenas... 42. 42 reais a coisa. Aqui tem peça a partir de 35 reais. Agora, se você procura uma peça de lycra com qualidade superior, minha filha, você vai achar. E tem muito mais. Já tô aqui na toque mania jeans há muito tempo no mercado, gente. É muito tempo mesmo. Deixa eu só mostrar assim, ó. Dá uma panorâmica na loja pra vocês. Inclusive, chegou reposição da coleção color, dos shortinhos pra vocês, que ele tem um toque mais aveludado, um jeans mais tratado. Aqui vocês vão encontrar propostas a partir de 35 reais. Vou mostrar pra você o que é que sai top na loja. Bermudinha, na altura do joelho, sai muito bem. O preço dela é muito bom. Amiga, dá uma puxadinha do lado pro outro, gente. A lycra dela é muito boa. Olha a modelagem das costas. Toda anatomicamente pra valorizar o corpo da mulher brasileira. São peças muito lindas. E essa semana, na coleção, gente, o toque é impressionante. Olha, nessa semana eu tenho também opções pra vocês em colors, com muitas novidades, inclusive cores mais tradicionais, do jeito que vocês me...